O que é o Salmo? Significa, faça o que soldados fazem de melhor, mesmo se for preciso ir para um país sem Deus como este. Como soldados, protegemos nosso povo com nossa disposição para matar. E do que precisamos para cumprir nosso objetivo? De fé? De armas, AJ, de armas. Sem elas, como nós conseguiremos vencer o mar da aflição e acalmar as ondas crescentes? Me ajude, AJ. E o caminho dourado receberá suas armas. Certo. Graças a Deus, o garoto conseguiu enxergar a verdade. Tinha uma remessa, saindo da montanha de helicóptero, mas ele foi abatido. Preciso que você pegue este rastreador e recupere a remessa antes que o exército volte. O Senhor cuidará do seu transporte. O que você me diz? Amém. Amém. Então vá. Ande. Vá logo, AJ. Sermão no monte. Fala aí, mulherada. Fala aí, rapaziada. Beleza, aqui é o Trick Boy. Hoje estamos jogando mais uma fase aí do FC4. Mais uma fase do Longinus. Aqui está o comerciante, nosso comerciante preferido, Sherpa. O Sherpa junto com o Yak, aquele animal grandão que estava ali, ele nos trouxe para cá, para o Himalaia. Longinus, o rastreador que você me deu diz que eu estou perto de, sei lá, o que você precisa que eu pegue. Ótimas notícias, AJ. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com ele, se precisar, ou esconda-se como um gatuno. Arbuda. Olha o nome do lugar, Arbuda. Tem nego que vai pensar merda com certeza. Ele está acabando com a sociedade, cara. Exatamente. Graças a Deus. A visão dos inimigos é limitada na nevasca. Use isso como vantagem. Cara, queria acertar a cabeça, mas tá bom. Pelo menos eu matei o bicho. Localizar o helicóptero. Vamos que vamos. Agora a gente tem... A gente colocou essa máscara aqui, tem uma barrinha de oxigênio. É porque aqui deve ser... O oxigênio raro é feito, né, bicho. Com certeza a altura é muito grande aqui. Então o camarada ali vai ser o primeiro. Errei. Caraca, três preste, eu gastei nele. Tô vacilando, hein. Beleza. Vou puxar o corpo mais pra cá, senão pode chegar o outro guarda e ver o cara ali, né. Aí complica geral. Tentar chegar quietinho aqui e matar o cara de faca. Pô, mas não tá abrindo a opção de faca. Tem mais dois ali fora conversando. Caraca, bicho. Quem alertou eles? Mais um headshot. Headshot. Caraca, maluco. É a primeira freste que eu joguei, atirei naquele cara, foi mais ou menos na nuca. Ele não matou o cara, não. A nevasca intensa aqui tá bolada. A gente vai ter um pedaço. Pode acompanhar a área atrás de qualquer aviação. Encontre o avião. Não tem nada, encolhido! Encontra a inteligência, agora! E aí e acabamos com todos os guardas aqui nesse acampamento e toda vez que a gente pilha o guarda ele dá oxigênio para gente para gente encher essa barrinha aí E aí e tá mandando pilhar esse maluco aqui a caixinha vazia o que tinha aqui mas treador que o longo do longos nós deu a marcando uma coisa que dentro aqui deve ser a parada que ele quer que a gente vem que a gente busque né e aí tem um osso ali ó E aí e vamos ver se dá para passar despercebido pelo osso porra que sacanagem ele viu como ele já virou para gente aqui para atacar sem ver mal com certeza mas isso já tava no script tem como passar devagarinho que não E aí e o que pariu tá vazio de novo aí com certeza vai ser no último acampamento E aí e agora tem um tigre ali doideira hein e tem que ser isso aqui mas se não são armas porque me mandou aqui agora e nem abriu a caixinha para ver que tem dentro já tá fechado eu acho que é essa mesmo vamos sair fora rapidinho daqui tá cheio de guarda vamos levar a caixinha de volta para o longos matar essa galera que primeiro é um atirador lá na conta a isca deu certo chamou a atenção de um urso me vira e mesmo assim falta um beleza espero que tenha acabado todo mundo falta mais ou menos 100 metros ali para a gente chegar no destino a gente consegue uma pele aqui né só isso Ah, o Sherpa tá esperando de novo Uma caixinha bem pequena conforme o pedido Achei que fosse uma remessa de armas para o Caminho Dourado Foi só por isso que eu fui E o homem está destinado a morrer uma só vez E após enfrentar o juízo Tudo mentira, sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida Mas a vida é construída com um monte de ossos Ou você come, ou é comido Animais chamam isso de sobrevivência Humanos chamam de negócios Isso é... Negócios, AJ Negócios horríveis Fui salvo por uma bala Na cabeça Ela matou o meu antigo eu O meu pior eu O eu que você teria chamado de comandante Mas aquela bala Abriu um buraco na minha cabeça E fez a luz de Deus entrar E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Goka Mas e aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11 Porque a vida e redenção de toda alma é o seu sangue São resquícios das minhas transgressões no passado Cada diamante é um pecado E minhas mãos Já cometeram vários E as armas para o caminho dourado? Vão recebê-las E melhor Vá! Fale para Amita e o Sabal Que eles vão receber as armas E talvez eles também gostem de saber Que Deplere está preparando uma remessa grande de ópio Na antiga fábrica de chá Peraí Ópio? Outro negócio horrível, EJ Vá! Conte para eles Quando tiver acabado Venha falar comigo O trabalho do senhor nunca acaba Ser irmão no monte Missão completa Cara, é droga aquilo, bicho Uma pedra de Algum tipo de droga aí Que a gente foi pegar para o Longanus Finalizando aqui Mais um vídeo então, galera Se quiser se inscrever E deixar um like Tamo junto Dicas, sugestões e críticas Nos comentários Fiquem na par de boa E até o próximo vídeo